A palavra é a Beatriz Gali, advogada, representante do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer o convite para participar dessa audiência e também ter a oportunidade de ouvir a apresentação do relatório da Anistia Internacional. Eu estou aqui representando o CLADEM, que é o Comitê Latino-Americano e do Caribe pela Defesa dos Direitos da Mulher. É uma rede de advogadas que atuam em vários países da América Latina e que acompanham a pauta dos direitos sexuais e reprodutivos, entre outros direitos humanos das mulheres. A minha apresentação vai ser com base em dados e levantamentos realizados pelas organizações feministas no Brasil em relação à qualidade da assistência das mulheres em situação de abortamento e também o impacto da criminalização do aborto no sistema de justiça, em especial olhando os processos judiciais das mulheres que foram criminalizadas por aborto. Por quê? Porque nós entendemos que a ótica criminal não é a melhor forma de lidar com uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Então, os dados apontam nessa direção e eu vou, então, apresentar isso aqui. Mas, antes de eu entrar nos dados, eu gostaria de fazer uma ressalva com base no relatório da Anistia Internacional em relação aos casos que ocorreram no Rio de Janeiro, no estado do qual eu moro. Eu estive lá acompanhando quando aconteceram esses casos, que foi no mês de setembro de 2014. Foram casos que ajudaram a reacender o debate sobre o aborto nos meios de comunicação e foram casos que chocaram a opinião pública. Principalmente, houve intensa mobilização nas redes sociais, nos meios de comunicação. Diversos artigos foram publicados por pessoas das mais variadas e diversas áreas do conhecimento em relação à situação do aborto no país. Então, são casos que merecem atenção e merecem também o olhar das autoridades para que se tomem medidas para tentar evitar casos como esses, que ocorram novamente em outros estados e também no estado do Rio de Janeiro. Os casos da Jandira dos Santos Cruz e Elisângela Barbosa, mortas em setembro de 2014, depois de terem se submetido a procedimentos de aborto realizados em clínicas clandestinas, são casos muito graves e muito trágicos. As duas não tiveram a opção de recorrer a um aborto realizado em condições de segurança, o que se denomina um aborto seguro, nos padrões da Organização Mundial de Saúde. Elas não tiveram sequer o direito de tratar das complicações desse aborto nos hospitais públicos de saúde. Elas não tiveram essa oportunidade porque elas foram simplesmente abandonadas à própria sorte e morreram por conta das barbáries que elas sofreram nessas clínicas clandestinas. Quer dizer, a situação que a gente vive hoje é muito complicada e muito trágica. A gente sabe que a lei penal não impede os abortos de acontecerem. As mulheres vão continuar recorrendo aos abortos, só que o que acontece é que elas cada vez vão buscar recursos mais arriscados para acabar com as suas gravidezes. Essa lógica do direito penal não é adequada e é preciso que a gente debata de forma ampla essa questão com todos os segmentos da sociedade. Por isso, eu queria usar essa oportunidade para dizer que é muito importante que esses debates, como os que estão acontecendo aqui e agora, se multipliquem, tanto no legislativo quanto no executivo, junto com a sociedade civil, nos meios de comunicação, porque a gente tem que debater essa questão e sem moralismo e com base nos dados de saúde pública, porque senão a gente não vai conseguir avançar. Os casos como os da Jandiro e da Elisângela vão seguir acontecendo e a gente sabe que o Estado e o poder público não têm dado uma resposta eficaz para atender essas questões. Agora, eu vou apresentar alguns dados da realidade brasileira em relação ao aborto e eu acho importante situar o contexto que a gente vive antes de entrar no sistema judicial, no sistema do judiciário. Foi realizada em 2010 uma pesquisa pelo Instituto Anis, apoiada pelo Ministério Público e pela UNB, sobre a situação do aborto no Brasil. É a PNA, a Pesquisa Nacional sobre o Aborto. Essa pesquisa foi realizada em todos os estados, com 2.002 mulheres de 18 a 39 anos e ela é importante porque ela define o perfil das mulheres que realizaram o aborto. Essas mulheres são casadas, têm filhos, têm religião e pertence a todas as classes sociais, ou seja, o aborto inseguro, clandestino, é um evento comum e recorrente na vida das mulheres. Das mulheres entrevistadas, 15% declararam que já fizeram pelo menos um aborto. Então, esse é o dado da nossa realidade que a gente tem que se deparar quando a gente debate sobre essa questão. Se isso for projetado sobre a população feminina do país, que é de 35,6 milhões, segundo o IBGE, esse número representaria um dado de 5 milhões, aproximadamente 5 milhões de mulheres. Então, não é um dado para ser desprezado. Entretanto, só essa parcela da população pode ser criminalizada pela prática do aborto. A PNS de 2006 aponta que 50% das gravidezes são indesejadas no Brasil. Esse é um dado também importante para todo mundo conhecer. A PNA aponta que uma em cada sete mulheres até 40 anos já realizaram um aborto e, se consideradas apenas mulheres com idades entre 35 e 39 anos, a razão é de uma em cada cinco mulheres. Nas regiões mais pobres, a dificuldade de acesso à informação e aos serviços de saúde e planejamento familiar pode ser a causa do elevado número de gravidezes indesejadas. Esse cenário é responsável pela realização dos abortos inseguros, com riscos de vida para as mulheres. O aborto, nessas circunstâncias, é a terceira, quarta ou quinta causa de morte materna no país, dependendo da localidade, do local de moradia, das condições de vida das mulheres. E é o segundo procedimento obstétrico mais realizado no Sistema Único de Saúde depois do parto. Existe também um dado, esse dado também é subnotificado, a gente não conhece a real magnitude, esses dados que foram apresentados são dados estimados, porque como é criminalizado, é clandestino, então é difícil de conhecer o dado real em relação ao abortamento no Brasil. Existe um subregistro dessas informações nos sistemas de informação do Sistema Único de Saúde e isso dificulta o desenho do perfil epidemiológico da mortalidade materna por aborto, mascara essa realidade e interfere na qualidade da assistência que as mulheres recebem quando vão buscar assistência nos serviços públicos de saúde. foi feito um levantamento pelas organizações feministas em cinco estados do país para exatamente avaliar o impacto da criminalização na assistência, na qualidade da assistência que as mulheres recebem e também no Sistema Único de Saúde. Os serviços que foram pesquisados foram do estado do Rio de Janeiro, da Paraíba, de Pernambuco, de Minas Gerais e da Bahia, no período de 2008 a 2010. Essa subnotificação é alarmante porque isso dificulta esse conhecimento do perfil dessa mulher, muitas vezes essa mulher chega no serviço de saúde e ela não conta a história real pela qual ela passou, porque ela tem medo de ser denunciada pelo profissional de saúde e isso gera, então, uma série de equívocos nessa assistência, nessa qualidade, além de situações de discriminação, violência institucional e verdadeira tortura pelas quais essa mulher passa no sistema de saúde. Alguns serviços que a gente visitou na cidade de Salvador e Petrolina, o aborto inseguro naquele momento era a primeira causa de mortalidade materna e a gente também detectou que as mulheres negras são as mulheres mais afetadas pela essa falta de qualidade na assistência e são entre as que mais morrem por conta do aborto inseguro naquele estado, no estado de Pernambuco e também na Bahia nesse período. A gente sabe que o aborto é uma questão de saúde pública e penaliza muito mais as mulheres negras, as mulheres com pior condição socioeconômica, as mulheres jovens que são as usuárias do serviço público de saúde. Ou seja, são essas as mulheres que sofrem o impacto da criminalização do aborto diretamente. E essas leis restritivas não levam à eliminação ou à redução do problema. A gente tem vários desafios no âmbito do Sistema Único de Saúde para lidar em relação a essa baixa qualidade da assistência. Nos estados que a gente pesquisou, a gente viu que existem violações de direitos humanos nessa assistência que são derivadas de uma demora injustificada, essas mulheres são submetidas a um jejum prolongado, elas relataram sensação de isolamento, ou seja, a equipe de saúde não dialoga com elas porque tem um julgamento moral por conta delas terem optado pelo abortamento, existe uma falta de interesse em orientar essas mulheres e existe uma discriminação explícita através de palavras e atitudes condenatórias e preconceituosas. Existe um tratamento diferenciado dessas mulheres em relação às mulheres que chegam para ter os seus filhos e desvalorizando essas mulheres e colocando elas em uma situação de marginalização. Elas têm violado a sua privacidade nesse atendimento, a sua autonomia em relação à decisão de interromper a gravidez. Em relação ao sistema de justiça que foi pesquisado, a gente sabe que a maioria das mulheres criminalizadas por aborto chegam ao sistema de justiça através de denúncia realizada pela equipe de saúde à polícia militar que opera nos serviços públicos de saúde, violando a confidencialidade médica, o sigilo profissional naquele atendimento. O perfil dessas mulheres é as mulheres usuárias do serviço único de saúde, que eu já mencionei, e são mulheres que não têm acesso a uma defesa legal, a um advogado nesse momento, então estão em situação de completa vulnerabilidade naquele momento. Foram realizadas algumas pesquisas pelo IPAS e pelo Instituto de Estudos da Religião no estado do Rio, desses processos criminais. Então, a gente viu que essa autoridade policial no ambiente da assistência, ela reveste a assistência de um caráter policialístico, ou seja, o médico se torna um agente da polícia e vai então delatar a mulher para essa polícia que está nesse momento no serviço público de saúde. Isso vai de encontro ao que preconiza a norma técnica de atenção humanizada ao abortamento. A gente viu que em mais de um caso, nesses processos judiciais, a mulher foi algemada à maca, enquanto ainda estava convalescendo da assistência que ela recebeu, recuperando-se de uma hemorragia causada pelo processo abortivo, enquanto o inquérito já estava em curso. Em alguns casos foi arbitrada uma fiança tão alta que algumas das mulheres não puderam pagar aquela fiança tão alta devido à sua situação econômica, então elas ficaram detidas na maca do hospital, algumas durante meses, até que a situação delas fosse resolvida e elas conseguissem um habeas corpus para conseguir sair daquela prisão em flagrante. Houve casos de mulheres que ficaram até três meses presas na maca do hospital público. Isso aconteceu e acontece nos serviços públicos de saúde. Eu acho importante a gente ter claro que esses dados existem, porque às vezes a gente tem uma ideia de que, como a lei do aborto é uma lei que é pouco aplicada, são poucas mulheres que são condenadas e são julgadas, essa lei, na verdade, não interfere, mas essas mulheres sofrem na pele o que é a criminalização do aborto. Então, são casos de verdadeira tortura que essas mulheres passam nos serviços públicos de saúde e que o Estado tem responsabilidade direta. Então, são casos de tortura, são casos de tratamento desumano, humilhante, mulheres algemadas à cama do hospital depois do procedimento de coletagem, prisões em flagrante, demora nas etapas do processo criminal, quer dizer, violações ao devido processo legal, mesmo em situação de suspensão condicional, que acontece na maioria dos casos, ainda existem efeitos muito estigmatizantes pelos quais as mulheres têm que passar. Por exemplo, uma mulher que assina a suspensão condicional, ou seja, o processo dela não vai ser levado a julgamento pelo tribunal do júri, ela ainda assim tem cerceado o seu direito de vir no lugar que ela mora, ela tem que pedir autorização para poder se ausentar ou poder viajar. Muitas estão em situação de emprego em que o empregador não sabe que ela passa por aquela situação todo mês, tem que assinar um termo no cartório. Tudo isso gera uma série de constrangimentos e muitas mulheres até relataram situações vexatórias e algumas até falaram que perderam o emprego por conta disso. Bom, também existem situações de péssima qualidade de assistência e situações de relatos de curetagem realizadas sem anestesia nessas mulheres, que é uma prática ainda comum de tratamento desumano nos serviços de assistência. Essa situação de clandestinidade do aborto gera uma série de desconhecimentos e de situações de constrangimento para essas mulheres e muitas vezes os profissionais de saúde desconhecem o marco legal e desconhecem qual é o seu real papel naquele momento e entendem que eles têm que denunciar aquelas mulheres ou eles acham que eles podem ser considerados cúmplices de um crime se eles não o fizerem. Ou seja, existe uma insegurança em relação a essa assistência no âmbito do serviço de saúde. Bom, o marco legal, assim, eu não vou meter a isso porque todo mundo aqui já conhece, né, a gente tem o Estado laico, a gente tem o princípio do Estado laico garantido na Constituição Federal, a gente tem a proteção dos direitos humanos explicitados na nossa Constituição Federal, o direito à vida, o direito à saúde, o direito ao planejamento familiar e a gente tem um código penal que criminaliza a prática do aborto, né, isso exime a punibilidade em duas circunstâncias, em casos de risco de vida, em casos de gravidez decorrente de estupro e, mais recentemente, devido à ação no Supremo Tribunal Federal, a gente também, dentro desse rol, inclui os casos de gravidez de feto anencefálico. É importante dizer que existe o segredo médico, está previsto no Código Penal, ou seja, o médico que denuncia a mulher, ele pode também ser denunciado, ele também pode ser processado, né, então, assim, existe desconhecimento também desse marco jurídico por parte das próprias equipes de saúde. E a gente tem os direitos sexuais e reprodutivos que estão previstos nos acordos internacionais que o Brasil aderiu, como o documento da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento do CARO, o documento da Conferência de Benjim, a gente tem os tratados internacionais de direitos humanos, a gente tem cada vez mais visto que os órgãos de monitoramento desses tratados têm se manifestado no sentido de recomendar os países, inclusive, já tendo recomendado ao Estado brasileiro que revise a sua legislação punitiva para diminuir as mortes maternas por aborto inseguro, que é uma causa considerada evitável de morte materna. Então, esses são os padrões de direitos humanos, são os estándares que o governo brasileiro se comprometeu a cumprir e a gente sabe que esses padrões estão de acordo com as normas técnicas do Ministério da Saúde, estão de acordo com as políticas que existem no âmbito do Brasil e a gente gostaria que fosse tomadas medidas mais concretas para a gente tentar reverter esse cenário. Essas são as normas técnicas e é isso. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Agora eu passo a palavra ao Rodrigo de Oliveira Moraes, que é chefe da Assessoria Internacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Obrigado, senadora Regina Souza. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Bom dia, senadores e senadoras presentes e demais pessoas da audiência. Agradeço o convite para a participação da SDH nessa audiência pública da comissão. O ministro Pepe Vargas, hoje, ele cumpre uma agenda fora de Brasília, ele participa de um seminário internacional sobre direitos humanos promovido pela OAB em Belém do Pará. Bom, depois de tantas intervenções tão qualificadas, vou tentar trazer aqui algum aspecto novo. Vou, inevitavelmente, retomar algumas coisas que foram ditas, né? Bom, inegável, diante de tudo que nós assistimos, né? Todos os dias, de tudo que tem sido relatado, e que nós temos ainda um caminho muito longo a percorrer, né? Na defesa e na promoção dos direitos humanos. Eu queria retomar um pouco esses dados sobre violência, homicídios, né? Mortes violentas que atingem principalmente, né? Os jovens negros do sexo masculino. Como já foi dito aqui, né? Entre 2002 e 2012, né? O mapa da violência, ele revela esse crescimento, primeiro um crescimento em geral, né? nos homicídios registrados no país, né? E atingindo principalmente, como foi dito, os jovens negros, né? Homens. E em contraste com o que acontece com os jovens brancos, né? Por outro lado, nós temos uma incapacidade, sistêmica de resolução desses crimes violentos, né? Então, nós sabemos que o índice de resolução desses casos pelas polícias, ele é baixíssimo, o que nos leva aí à questão da impunidade, né? E é esse paradoxo que foi mencionado aqui pela Renata, que é o fato de o Brasil ter uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? A depender do número que você usa, nós somos o terceiro país em população carcerária, atrás dos Estados Unidos e da China, ou o quarto, e aí ficaríamos atrás também da Rússia. A diferença é quando se considera as pessoas que estão em regime de prisão domiciliar, né? Quando soma-se esse número, aí nós passamos a ser os terceiros, e são dados do Conselho Nacional de Justiça, né? E essa situação, ela se agrava quando nós constatamos que, né, há um déficit de vagas no sistema prisional, não só em relação à população carcerária que já existe no Brasil, mas mais grave ainda se considera que nós temos esse baixíssimo índice de resolução de crimes violentos, ou seja, muitas, a grande maioria das pessoas que estão cometendo esses crimes não estão sendo processadas, não estão sendo condenadas, e também, se nós pensarmos no número de pessoas contra as quais há mandados de prisão não cumpridos. Só essa categoria aí, o número mais recente que nós temos, eram mais de 300 mil pessoas, né? Então, nós temos presídios superlotados, superlotados e com uma maioria aí, novamente, os mesmos que morrem mais são os que são mais presos, os que assassinam não são presos. Então, é realmente um quadro muito preocupante, né, e que revela uma condição social, né, das relações sociais que nós temos no país, sobre a qual nós realmente precisamos atuar com muita firmeza. A Ana Janaina já mencionou o programa, o projeto Juventude Viva, então, isso, né, mostra que o governo federal está atento a essa situação e está atuando, né? É claro que, quando se fala em violência policial e em impunidade, nós, como Secretaria de Direitos Humanos, o próprio governo federal, tem algumas limitações de ação muito claras, como foi mencionado pela senadora Regina Souza no começo, que é o fato de, enfim, as polícias polícias civis e militares, que, como nós sabemos, é notório, são as polícias brasileiras matam muito, né, e, enfim, são polícias que estão na estrutura dos governos estaduais, né. É importante ressaltar que essas polícias também morrem muito, em relação aos índices internacionais, só para, né, nós fazermos uma, sermos equilibrados aqui na nossa análise, né, e, por outro lado, a questão da impunidade envolve também o poder judiciário, né, e aí nós temos a independência dos poderes, né, enfim, todos nós conhecemos as dificuldades que enfrentamos quando se trata da lentidão da justiça, da negação da justiça, né. É importante mencionar que, por exemplo, do ponto de vista do sistema interamericano de direitos humanos, a violência policial e a negação da justiça, junto com violência agrária, são os casos em que o Brasil mais é demandado no sistema interamericano, que inclui a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos uma dificuldade muito grande, e aí tem a ver com isso que foi mencionado agora, há pouco, nessa exposição a respeito do tema do aborto, que é o desconhecimento, né, então, realmente, ações de educação e cultura em direitos humanos, elas são fundamentais, né, porque, bom, muitas vezes a própria legislação brasileira é difícil de fazermos com que ela seja cumprida, né, quando se trata de instrumentos internacionais, muitas vezes essa dificuldade se amplia. E eu, cremos que, em larga medida, por desconhecimento, né, quer dizer, quando o Brasil adere a um tratado internacional e o faz por sua soberana vontade e depois incorpora esse instrumento ao ordenamento jurídico nacional, o Brasil assume obrigações internacionais, né, o Brasil assume obrigações perante a comunidade internacional. E, muitas vezes, há muita dificuldade em que decisões internacionais e recomendações sejam reconhecidas, o que nos traz também o problema de legitimidade desses mecanismos, né, o que fica em questão é a legitimidade desses mecanismos, as quais o Brasil aderiu, o Brasil optou por aderir. É, só, enfim, não sei se significa que meu tempo... Você tem mais cinco minutos. Tá, é, não, serei breve aqui, senadora, obrigado. Na Secretaria de Direitos Humanos, nós fazemos o acompanhamento do cumprimento dessas recomendações e sentenças internacionais, né, então nos coordenamos com diversos órgãos, outros órgãos do governo federal, com governos estaduais, com governos municipais também, os outros entes federados, elaborando relatórios e fazendo esse acompanhamento, né, nós também, enfim, temos procurado criar uma rede, né, junto também ao Poder Judiciário, junto aos Ministérios Públicos, justamente para disseminar o conhecimento sobre esse tema. Eu não vou me alongar mais, senadora, porque entendo que ainda há outras pessoas na mesa para falar e, enfim, para permitir que haja mais tempo para o debate. Agradeço. Obrigada, doutor Rodrigo. Passo a palavra a Rurani Ster, coordenadora-geral, secretária da Secretaria de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Política para as Mulheres. Não sei antes... Cadê Donizete? O senador Donizete vai assumir a presidência, enquanto eu vou ao plenário marcar a presença, que ele está já começando a sessão de hoje. Então, com a palavra, a Rurani Ster. Tem a apresentação. Está ligado? Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite em nome da secretária Leonora Menicucci, que ela tinha um compromisso previamente agendado, não pôde vir. E cumprimentar a mesa no nome da senadora Regina Souza. Eu vou apresentar alguns dados rapidamente, porque cada vez que vai passando o tempo, vai diminuindo o nosso tempo, que ficamos por último, mas eu acho que é importante, por importante as falas anteriores. Então, aí vocês estão vendo na tela, eu vou falar um pouco mais da violência contra as mulheres e como a gente tem enfrentado essa violência, enquanto instituição pública, e que proposta temos para minimizar essas violências contra as mulheres. O homicídio de mulheres no Brasil ocupa o sétimo lugar, com a maior faixa de assassinato de mulheres. De 2009 a 2011, a média de 5.600 mulheres foram assassinadas em um ano. A maioria foi morta por seu ex-companheiro ou companheiro, no local da residência, e 54% tinha de 20 a 39 anos. Esse é um dado do IPEA. O número de assassinatos de mulheres aumentou em 17,2% na década. O dobro do número de assassinatos de homens, que no mesmo período, foi de 8,1%. Esse é um dado do mapa da violência, que já foi falado anteriormente. A violência sexual. Estima que 50 mil pessoas são vítimas de estupro ao ano. Cerca de 10% somente são denunciadas. Em 2012 foram registrados 50.617 casos de estupro. 89% são em mulheres, do sexo feminino, 70% dos outros são em criança e adolescente. Pode passar, por favor. Ah, está aqui. Isso aqui são os principais marcos para o enfrentamento da violência. E a gente tem alguns marcos importantes que eu vou falar, que é a Constituição Brasileira, em 1998. A Declaração de Viena, em 1993. A Convenção do Belém-Pará, em 1994. Eu não coloquei aí, mas tem a Conferência Mundial da Mulher, em 1995. A criação da SPM, a gente acha que é importante para as políticas públicas das mulheres no Brasil, em 2003. E aí vem outras, quer dizer, vou citar em 2006 a Lei Maria da Penha. Em 2007, a construção do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Em 2012, a Constitucionalidade da Lei Maria da Penha, aprovada no Supremo Tribunal. Em 2013, a gente constituiu um programa que chama o Programa Mulher Viver Sem Violência, que ele é basicamente coordenado pela Secretaria da Mulher, mas envolve vários ministérios. Eu vou falar um pouco dos dados do Ligue 180, que é um programa, uma atividade exercida pela Secretaria de Política das Mulheres. Ele recebe a ligação, o atendimento à central do Ligue 180. De janeiro a junho de 2014, ocorreram todos os dias, das ligações, 4,85%. A agressão das mulheres ocorre todos os dias. 3,31% ocorre algumas vezes na semana. 9,57% ocorre algumas vezes no decorrer do mês. E 5,68% ocorre uma vez, pelo menos. A frequência de que denunciam que os filhos assistiram à violência. Então, 64% dessas violências têm a presença dos filhos. 17%, esses filhos também foram agredidos. E 17,77% não presenciaram e nem sofreram violência. A relação da vítima e o agressor. 82,82% tinham relação afetiva com o seu agressor. 11%, a relação era familiar, não era diretamente uma relação com o companheiro, mas era da família. 5,66% eram relações externas ao domicílio. E 0,35% eram homoafetivas. Isso aqui é o programa de notificação de violência doméstica e sexual do Ministério da Saúde. E esse dado apresenta os estados que notificam a violência. Isso não quer dizer diretamente que são os estados que são mais violentos, mas sim a qualidade da atenção dispensada às mulheres e notificam. A gente vai ver que o Mato Grosso do Sul, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os estados que mais notificam a violência no Brasil. A violência doméstica sexual, ela é 65% nessas notificações nas mulheres e 34,7% em homens. O tipo de violência, então, 66,8% são violências físicas, 24,9% psicológica, 14,4% sexual, 10,6% negligência e abandono e outras violências são 11,6%. Aqui eu vou entrar um pouco nos dados sobre a morte materna no Brasil e focar a questão do aborto. Vocês vão ver que as mulheres morrem, e eu acho que é uma violência a mulher morrer nesse momento da vida dela, que é no momento do parto. A gente pode colocar como violência contra as mulheres a morte materna. E aí vocês vão ver que a hipertensão é a primeira causa, a hemorragia é a segunda causa, a terceira são duas causas que estão 7%, que é doenças cardiovascular, complicação na graveia, esparto e puerpério e a infecção puerperal. Em quarto lugar, o quinto, o aborto. E eu chamo a atenção nesse gráfico, a primeira é que alguns estados chamam a atenção da gente, que está ou em Brasília, a primeira causa de morte materna das mulheres, aborto, aparece. São seis mortes que houveram em 2013, e ela também já era a primeira causa em 2012, em Brasília, no DF, e chama a atenção que é a segunda causa nos estados do norte. Você vai ver Rondônia, Amazonas e Amapá. O Rio de Janeiro também é a segunda causa de morte de mulheres, o aborto. Então, as mulheres estão morrendo por causa do aborto. As condições do atendimento do aborto nas unidades de saúde também, a Beatriz Galle já falou, mas elas são discriminadas, têm uma violência obstétrica contra essas mulheres. No momento que elas chegam no processo abortivo, não interessa, elas nem sabem se é espontâneo ou não, mas as mulheres são agredidas, são deixadas de lado, e isso acaba provocando morte dessas mulheres. Acho que a Esther vai aprofundar um pouco mais sobre esses dados. E vocês vão ver que o aborto acontece em todas as faixas etárias. Eu trouxe aqui por faixa etária, só para chamar a atenção, que o aborto acontece em todas as faixas etárias, de 15 a 49 anos estão aí as mortes de mulheres por aborto. Eu estou agilizando o máximo possível. Eu vou falar um pouco da Lei Maria da Penha, que é considerada uma das melhores leis de combate à violência doméstica familiar contra as mulheres. É uma lei muito bem divulgada no Brasil, 66% sabem que existe a lei, 32% já ouviram falar, apenas 2% nunca ouviu falar da Lei Maria da Penha. A violência é visível contra as mulheres e a responsabilidade do Estado é trabalhar e buscar minimizar essa dor contra as mulheres. Aqui tem uma pesquisa da percepção da Lei Maria da Penha, a percepção da sociedade da violência e assassinatos. 57% concordam com a Lei Maria da Penha e concordam que os homens são mais agressores e deveriam ser mais punidos. E aí vocês vão ver todo um esquema aí, falando... Desculpa, é que eu fui para lá e esqueci de acompanhar aqui. A justiça pune de maneira adequada os homens? Essa é a pergunta que foi feita nessa pesquisa. E 85% disseram que não. 17% acham que pune os homens e 12% acham que pune as mulheres. Muitos acham que a justiça é lenta, a pena é muito pequena, a justiça não prioriza o julgamento de crime contra as mulheres, a justiça aparece como incompetente nessas questões e 2% não sabiam. O programa Mulher Viver Sem Violência, ele é composto, que é um programa da Secretaria, coordenado pela Secretaria, mas que tem vários ministérios envolvidos, saúde, MDS, justiça. Tem a construção da Casa da Mulher Brasileira, que foi entregue a primeira no Mato Grosso do Sul. A ampliação do DISC 180 para a Central 180, que denuncia agora, não recebe só a denúncia, mas também repassa a denúncia para os órgãos. E a humanização e adequação dos MLs aos hospitais de referência do Ministro da Saúde. Os centros de atendimento das mulheres nas fronteiras secas e campanhas de conscientização. Entrega de unidade móvel para as mulheres em situação de violência na zona rural do Campo da Floresta e das Águas, ônibus e barcos. A Casa da Mulher Brasileira oferece, no seu espaço físico, vários serviços de enfrentamento à violência contra a mulher, que acolhe, apoie e liberta. Essa é a proposta. A casa tem essa estrutura, não vou me alongar, essa estrutura que é padronizada para todas as casas. E a gente acha que uma das questões importantes é o atendimento humanizado e da coleta de vestígio, que trabalhamos muito junto com o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, que é a adequação dos espaços físicos dos MLs para o atendimento das mulheres, a adequação da rede hospitalar de referência para a atenção às mulheres em situação de violência, a capacitação dos profissionais da área de segurança e da saúde na coleta e guarda dos vestígios, que é uma lei aprovada nesse Congresso, e um decreto da Presidência, e isso é uma normatização do que deve ser feito. A gente já tem capacitado, não sei direito, mas acho que três estados com 40 e poucos hospitais. E esse é um importante ganho para as mulheres, no sentido que a coleta é feita e ela só é utilizada e é feito, se a mulher e a guarda do vestígio, que pode denunciar posteriormente, quando ela denunciar o agressor dessa violência, ela pode utilizar essas provas. E serve como uma forma de buscar a punição dos agressores. Aqui são os centros de fronteira seca, que estão sendo construídos. Esses são os ônibus, que foram entregues, 57 ônibus, dois para cada 54, e vai ser entregue mais 10. E essa é uma parceria com a Caixa Econômica, que trabalha na Ilha Marajó, a questão da violência contra as mulheres. A gente tem um fórum de enfrentamento à violência das mulheres do campo e da floresta. Hoje está tendo uma reunião com o movimento social sobre a violência contra as mulheres, aqui em Brasília. E essa campanha contra as mulheres, que eu ligo 180, que é um aplicativo em que as mulheres podem ligar e denunciar e buscar ajuda, e ele dá todas as informações no celular. E outra campanha é a violência contra a mulher, nós ligamos, e quem anda ama a Brasa, que é um projeto feito com a ONG do Rio de Janeiro, a REDE, financiado pela SPM. Essas são as campanhas feitas, foi feita a nossa torcida, também a campanha contra a violência nos estádios contra as mulheres. Nossa torcida é pelo respeito às mulheres, não à violência. E muito obrigada. Estou aberta ao debate. Obrigado, Rony. O doutor Rodrigo quer falar rapidamente aqui, parece que ele tem que se retirar. Senador, obrigado. Só para explicar, nós estamos às vésperas das reuniões, da reunião de altas autoridades de direitos humanos do Mercosul. Nós teremos as reuniões das seis comissões permanentes e dos dois grupos de trabalho. Agora, na próxima semana, nós estamos nos preparativos para isso, e como chefe da assessoria internacional, eu tenho esses compromissos. Eu já mencionei no início que o ministro Pepe Vargas, ele está numa agenda hoje em Belém do Pará, num seminário internacional de direitos humanos promovido pela OAB. Então, eu peço desculpas e compreensão do senhor para pedir licença para me retirar da audiência. Antes disso, eu queria só mencionar, senador, algumas iniciativas, que é, muito rapidamente, falar da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que funciona na Secretaria de Direitos Humanos, que é o DISC-100. Entre outubro de 2003 e 2014, foram já mais de 700 mil denúncias recebidas e passadas em 24 horas aos órgãos competentes, falar da recente instalação do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, falar também do Humaniza Redes, que criou uma ouvidoria na internet para a denúncia de violações de direitos humanos, e me colocar à disposição da comissão para, enfim, qualquer coisa que seja necessária. E agradecer mais uma vez pelo convite. Nós é que agradecemos em nome da comissão essa oportunidade de você estar aqui e está liberado, se é que a gente pode, tem autoridade para liberar. Obrigado.